E aí galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aqui, sabe galera? Mostrando aqui para vocês a vantagem de ter um bom espaço aqui para desmamar potros, certo? Aqui galera, é o curral onde o Biaba fica, certo? E aqui pode observar que é bem seguro galera, certo? Eu estou aqui sentado aqui dando uma observada e resolvi fazer um vídeo, certo? Vem aqui galera que é bem fechado, não tem perigo dele se machucar, certo? E pode observar que ainda dá para ele dar uma marchada, ainda dá para ele correr aí se for o caso, certo? E aí tem um espaço para ele se movimentar, fazendo com que não tenha perigo de dar cólica, beleza galera? Que é uma coisa muito importante aí, num criatório, né? Tem um local para o animal se movimentar sem ter perigo de dar cólica, beleza galera? Aí ele está caminhando, já dei a ração dele de meio dia, que a gente vai estar fornecendo para ele três vezes ao dia a ração, beleza? Já comeu duas refeições, falta a terceira, né? De tardezinha. Já coloquei um pouco de capim ali, já é capim novo, ele comeu dia de manhã, já botei outra cestinha para passar aqui agora o restante da tarde e um pouco da noite. Certo? Botei um pouco de grama aqui também nesse local aí onde eu coloco a ração, certo? Aí onde ele está de pescoço baixo tem uma cocheirinha também, certo? Que aí é onde a gente coloca a ração, mas aí eu coloquei um pouco de capim porque ele como fica muito aqui nesse canto, acaba aqui comendo também, beleza? E eu resolvi colocar aí para observar que ele está comendo, certo? Para ele acabar aqui tendo mais possibilidade, como ele vai rodar, quando ele for para o lado de lá, no caso para lá, ele come um pouco lá e quando ele vier para cá, para o lado de cá, ele come um pouco aqui e fica sempre renovando esse estoque de capim no estômago dele, certo? Aí ele vai ficar aí oito dias, beleza galera? Uma semana aí e depois na outra semana aqui, no caso, ele vai passar aqui para o curral de dominó, certo? Que é o curral mais o piquete mais o redondel, é essa parte que o Jubiaba está, certo? Depois aí o Jubiaba, depois de uma semana, vai voltar para cá e ele vai ficar lá, beleza? Dominó, por enquanto, vai ficar fora daqui do curral e aí depois quando o Bogdan estiver bem já, entendeu? A gente coloca ele lá no piquete, quando ele estiver mais calmo e aí devolve dominó para cá também, beleza galera? Então é basicamente isso aí, espero que tenham gostado, quem não for inscrito, se inscreva aí no canal para estar fortalecendo Deixar aquele super like maroto também galera, para ajudar, beleza? Então é isso aí, tamo junto, fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever nos canais parceiros também, beleza galera? Para fortalecer sempre, então é isso aí, tamo junto, fiquem com Deus, beleza galera? E até o próximo vídeo aí, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho